Alô meu brejo do cruz, minha linda terra amada No sertão paraibano, ô linda terra adorada Brejo do cruz hoje é a rainha das vaquejadas, ô boa Peço licença Jesus, pra poder cantar também Pra falar da minha terra, que eu amo e quero bem E os parques de vaquejada, que no brejo do cruz tem, ô boa Tem o parque Manuel Batista, que é bem estruturado Quando é no mês de novembro, é grande a festa do gado E os vaqueiros da fazenda, é Leandro e Leonardo, ô boa O parque é estruturado, tem duas festas pro ano Uma tropa de elite, pras vaqueiros veterano Tem a organização do que Paulinho Cassiano Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Está de parabéns a raqueirada dos Tassianos, cada vez mais vem aumentando, a boiada show, Paulinho, Leonardo, Leandro, não existe como pessoas, está de parabéns, é uma raqueirada boa, graças a Deus estou com 3 sem a batida e está dando certo, graças a Deus, show de raqueirada. É um prazer grande dos meus amigos, que eu tenho muita amizade no Brasil todo e eu agradeço a todos, a região do Oeste, do Mossoró, de Natal, do João Pessoa, todos, 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 eu agradeço muito os vaqueiros, a consideração que a gente tem, que eu trabalho com a Rei e muita amizade com eles. Os Tassianos já é tradição, essa vaquejada vocês fazem? Os Tassianos, Paulinho, Duca, é tudo a gente, a família toda. O trabalho maior aqui é? O trabalho sério, muito organizado, muita, muita, a gente lutando na seca, mas procura não ter poeira, sabe? Tudo bom, e o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai melhorar mais. Prometo uma boiada diferenciada para o ano que vem de novo? É diferenciada, um prêmio melhor, se Deus quiser, pedir a Deus chuva, né? Para melhorar mais as coisas. E agora é só agradecer os vaqueiros que vieram. É, agradecer a todos, todos os meus amigos, tudo.